O café foi novamente o grande destaque nos mercados de commodities agrícolas nesta terça-feira, com fortes valorizações nos preços, tanto no caso do Arábica, na Bolsa de Nova York, com alta de 6,6% nos contratos com o vencimento mais próximo, enquanto o Robusta em Londres não deixou por menos, subiu 6,3% no contrato de setembro. Em ambos os casos, preocupação com a evolução da safra dos principais países produtores e exportadores. No caso do Arábica, o Brasil, preocupação com o clima aqui. E no caso do Vietnã, preocupação com a safra nova do Vietnã, além de fracas vendas nesta atual temporada ainda da safra velha vietnamita. Ou seja, pouca oferta no mercado, especialmente no caso do Robusta, e isso vem influenciando os dois tipos de café com fortes altas nos últimos dias. E hoje não foi diferente e não se sabia onde isso vai parar. Enquanto isso, na outra ponta, destaque negativo para a soja. A soja voltou a despencar na Bolsa de Chicago nesta terça-feira, queda em torno de 1,7% nos contratos com o vencimento mais próximo, puxando especialmente pelo óleo. O óleo despencou em 4,2% em Chicago nesta terça-feira. Continua a perspectiva de chuvas benéficas para a evolução da nova safra americana e tudo isso remete a uma tendência de boa oferta no nosso principal concorrente na nova temporada, que começa a ser colhida agora, a nova safra americana começa a ser colhida a partir de setembro. Tudo andando bem por lá e a soja não para de cair nos últimos dias. Para complicar ainda mais, o câmbio também não ajudou muito nas cotações da soja aqui para o Brasil, nesta terça-feira. O dólar despencou no mercado de câmbio 1,1%, 5,41 reais. Isso ajuda a puxar para baixo também as cotações internas da soja aqui no Brasil. Enfim, cenário não muito bom para a soja, enquanto na outra ponta está o café disparando aqui e, claro, alegrando e satisfazendo aqui o bolso dos produtores brasileiros da bebida. Obrigado.